Aquele aperto de mão Você quer voltar e eu gostei porque Já estava louca pra ver você Sei que vão parar mal, por eu não confio Mas jura de ti, não fiz de partir Nessa história de amor, todos são iguais Aterrei volta a tua palavra atrás Com o pé do que não podia Sei que vão parar mal, por eu não confio Uma jura de ti, não fiz de partir Nessa história de amor, todos são iguais Aterrei volta a tua palavra atrás Com o pé do que não podia Aquele aperto de mão Aterrei volta a tua palavra